Não te sentes bem e a tristeza vem Já sabes que ajuda bem Pois bem, em missão nós estamos sempre todos juntos Sempre amigos, yeah Vem também, lado a lado, devemos definir De lado a lado, uma equipa veio pra se ingratar E cada um sabe o que fazer Sem nunca ceder, sem ceder É o salvamento Olha, ouve-me bem É o salvamento Livre serás também É o salvamento Chegar lá depressa Sempre É o momento Sempre A aventura que não para Eu estou aqui e vou saber que me vais proteger E se estás só, tu ouve bem Não vamos parar durante ninguém Pra te encontrar até ao fim Se nos juntarmos todos, tu verás que é assim É o salvamento Olha, ouve-me bem Sempre É o salvamento Chegar lá depressa Sempre É o momento Sempre A aventura que não para Eu estou aqui e vou saber que me vais proteger Sempre Tchau 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 Tchau